Correspondente Reação E aí Diego, obrigado por ter nos recebido aqui para esse papo Hoje a gente vai conversar com o Diego Moraes, guitarrista aqui de Amargosa E aí Diego, que também dá aula de música aqui na cidade Então vai trazer um pouco para a gente aqui algumas curiosidades técnicas Algumas guitarras que ele tem, tipos de guitarras, afinações, algumas dicas de captação Enfim, o papo vai ser bacana aqui com o Diego hoje E aí Lévi, tudo bem? Nossa, Diego Estamos juntos a isso aí Então, como é que você iniciou essa formação musical e especificamente na guitarra? Cara, o início disso tudo aí foi mais pelo gosto musical que eu fui adquirindo E aí vendo os caras que eu sempre admirei, os guitarristas tops do mundo E inclusive italistas brasileiros também, né? Porque às vezes a gente acha que os tops só estão lá fora Mas a gente tem aqui vários, vários guitarristas que estão no topo do mundo E como foi essa sua introdução, assim, no mundo do rock'n'roll? Como foi que se descobriu? Aqui em Amargosa, a gente não vê muita gente que curta essa vertente da música, né? Então como é que foi essa chegada mesmo do rock'n'roll com você? Eu consigo lembrar que foi com um dos mamonos assassinos, ainda morar em Salvador Era criança, acho que tinha, acho que era em 95, foi em 95 E aí o mamonos estourou, começou a tocar e aquilo já, o mamonos já me chamou atenção Eu lembro que, assim, até hoje o mamonos sempre chamou atenção das crianças Mas por conta da música vira-via, que tem a dança e tudo mais Mas o mamonos me chamou atenção mais pelo som Mais pelo som do que a própria dança Porque, assim, até hoje eu não gosto de dançar Então ela dança definitivamente Você também dá aulas de música aqui na cidade Como é esse processo? Como foi que você se descobriu também como professor? Como é esse processo e como é que tem sido essa experiência pra você? Cara, foi assim, bem inusitado, eu acho Porque assim, eu comecei a aprender a tocar violão em 2004 E eu migrei pra guitarra de vez em 2006, dois anos depois Aí o pessoal, nossa, parece que tem mais tempo e tudo mais, não sei o que E aí, a partir disso, eu disse, ó, eu poderia começar a dar aula com o pessoal que quer aprender O pessoal procurou, queria aprender e mostrou interesse E eu disse, ó, eu poderia começar a dar aula Então, assim, eu dou aula desde 2006 E aí, de lá pra cá, eu dei aulas pra crianças, adolescentes e adultos Eu não dei a aula pra idosos ainda Então, fala um pouco aqui, mostre pra gente um pouco as suas guitarras O porquê delas, né? O porquê e qual a função delas no som que você faz Pronto, vamos lá Bom, Lelio, é do contrário do que a maioria imagina ou pensa, né? Ter vários instrumentos não é por luxo, meu pessoal Na verdade, cada instrumento desse aqui tem a sua peculiaridade Certo? Porque eu vou começar falando desse que tá aqui na minha mão Essa é uma guitarra Jackson Uma lendária Jackson Ficou famosa aí pelo... Na década de 80 pelo pessoal que faz metal Heavy metal e tudo mais E essa é uma guitarra que não fabrica mais desde... Essa é uma guitarra de 94 Então, o que é que acontece? Às vezes, eu tô numa afinação Tô numa afinação padrão E eu quero fazer um tipo de som mais leve Eu tenho um extrato Às vezes, eu quero fazer um tipo de som mais pesado Mas que eu também preciso daquela afinação Então, eu tenho outra guitarra aqui com essa minha afinação Assim também como eu tenho duas aqui em demol Com características diferentes Fiz a função de desligar esse captador do braço Então, o som, o som, o som do amostra O som do braço, né? E aí, qual o objetivo disso? É fazer esse tipo de som aqui, ó Esse liga e desliga de movimento aqui Bem interessante Ou eu posso fazer até com essa chave aqui Também Para entender, por curiosidade, quais os captadores que eu coloquei aqui Aqui são dois captadores da Malagone Esse é o que eu encaro como best-seller da Malagone Que é o HH777 E esse daqui é o Evo É o Evo da Malagone No braço Chave seletora da Spirit Potência do Spirit Feito o meu Lutier de Confiança Que é o Bruno Pina Se você estiver assistindo aí, abraço a ele E lá de Vitória da Conquista E das guitarras que você tem com afinações diferentes Quais você pode aí mostrar pra gente? Eu tenho essa extrato aqui Que geralmente é o mais comum, né? Todo mundo tem um extrato E na afinação padrão Eu tenho uma particularidade que é Eu tenho uma chavezinha aqui No qual eu posso fazer o blend desses dois captadores Sendo que isso não é possível Sem essa chave, né? Você só tem posição de ponte Ponte com meio, meio, meio com braço e braço Certo? Quando eu assumo essa chave Ele liga essas duas bobinas O que transforma isso aqui Em uma espécie de telecaster Quando ela está na posição do meio Que pega os dois captadores aqui Então eu acabo ganhando Uma outra sonoridade Então aquele som bem clássico mesmo De extrato Uma super extrato aqui Que já tem humbucker, né? Por isso que é super extrato Cinco e tal E ela é afinada meio tom abaixo Em que influi o braço ser escalopado? Esse braço escalopado Ele é super confortável Para você dar bendes E alcançar bendes de dois tons Por exemplo Que não são tão comuns assim Então você consegue com mais facilidade Bendes de um tom Mas parece meio aqui De um tom e meio Parece que você está fazendo de um Como eu falei da peculiaridade dela Do seu braço escalopado Eu posso fazer o som lá Que eu falei para vocês De puxar a corda Que é esse daí É isso daí Aqui eu tenho uma Les Paul Certo? Que também Tem a mesma afinação Dessas que vocês acabaram de ver Porém elas tem configurações diferentes A Les Paul não tem single A Les Paul é um outro tipo de madeira Como eu já expliquei até anteriormente A Les Paul é braço colado Não é parafusado Então a timbragem Ela é bem diferente Aqui tem um timbre mais gordo Muito mais cheio Do que na extrato Aquela de super extrato Também tem uma chave de defalar Então ela também fica single Então tem aquele estaladinho E tudo mais Aqui já é uma outra novidade Eu tenho essa afinação também Mi bemol Para poder dar mais peso E também Ela é Les Paul Aquela clássica Que você pega para tocar Mas meus irmãos E as coisas do Slash Fica muito clássica Fazer um som aí Que todo mundo já conhece Mas Essa é uma guitarra Que eu deixei para fazer Um som um pouco mais pesado Estou querendo aprender Os metal aí com o leg Que é Desse metal mais pesado Trash Um death metal Eu comecei a pegar a gosto Por esse som Algumas músicas Essa guitarra também tinha single Então ela era HSS Então o que é que eu fiz Tirei o single Tirei o single dela Aqui é um black piano Assim como tem na outra Jackson Um black piano aqui tapando Aí no lugar desse single Eu botei um mini humbucker Para quem não conhece É um humbucker Do formato de single Porém são duas bobinas pequenininhas Então são captadores de alta saída E diferente das outras guitarras Que eu tenho Todas elas são Em a Unico 5 Essa é a única guitarra Que eu tenho captador cerâmico Esses captadores são cerâmicos Porque ele tem uma saída maior Ou melhor para tocar esse tipo de som Porque eu escolhi Primeiro só explicando Porque eu escolhi deixar Baixar um tom Deixar aqui Em ré E abaixar aqui em dó Primeiro porque Eu vou ter um tipo mais peso Certo? E porque eu escolhi também E fazer o drop dó Eu ganho um acorde aberto de ré E basicamente quando você faz um powerpard Que é assim Quando a gente faz um sol Que seria assim Aí agora eu só consigo Assim eu já consigo Outro motivo também É que o seguinte Geralmente é o mais grave Quando a gente tem na afinação padrão Seria o Mi Mas aí eu tenho um dia aqui Eu ganho um Mi bemol Então eu ganho uma nota mais grave E eu ganho esse D aqui Mais grave Então eu tenho essas possibilidades aí Tenho esse violão de nylon Que eu gosto a caramba É o violão que eu uso Para dar aula A única coisa que eu fiz Depois que eu comprei esse violão Foi tirar Esse cavalete aqui E raspar ele Junto com um amigo meu Um brother Feu Grande guitarrista também Me ajudou Nisso daqui E aí ele ficou ainda mais confortável As portas ficaram mais Baixinhas No esquema de De guitarra Mais baixinho e tal No uso do instrumento Nessa introdução musical O que é que você indicaria O que é que você sugere Que as pessoas Façam Mas sigam De repente Algumas práticas Para ter um melhor resultado Dentro desse trabalho Na parte prática É treinar todo dia Não tem coisa de correr não Não tem segredo Não tem mágica Não tem segredo nenhum Tem que estudar todos os dias Se você não tem tempo Pô cara Treinar 20 minutos Então Se você não tem 20 Treinar 10 Se você não tem tempo 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 Então, Diego, muito obrigado aqui por assistir. E é isso aí, galera. Fui! Ela é guerreira e não leva a desaforo! Ela é guerreira e não leva a desaforo! Dura o que? 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri